Tchau, tchau, tchau Eu sou o Senan, portando mais o Senan, por pato de perdi Somos irmãos Somos amigos Somos a tribo Do arco-íris Somos da água Somos do sol Somos da lua E da floresta Somos irmãos Somos amigos Somos da tribo Do arco-íris Somos da água Somos do sol Somos da lua E da floresta Somos da lua Ela é rosa E da floresta O que é isso? Somos irmãos, somos amigos, somos da tribo do arco-íris Somos da água, somos do sol, somos da lua e da floresta Somos irmãos, somos amigos, somos da tribo do arco-íris Somos a água, somos do sol, somos da lua e da floresta A exótica, a beba, a beba, a beba, a beba Somos irmãos, somos irmãos, somos amigos, somos da tribo do arco-íris Somos da água, somos do sol, somos da lua e da floresta Somos irmãos, somos amigos, somos da tribo do arco-íris Somos irmãos, somos da água, somos do sol, somos da lua e da floresta E aí, 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 o nome é de Jesus Em nome de Jesus Somos irmãos, somos amigos Somos a tribo, um arco-íris Somos a água, somos o sol Somos a rua e da floresta Ei, 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 em nome da luz Ei, 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 em nome da paz Ei, 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 em nome de Jesus Ei, 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 em nome de Jesus Sous-titrage ST' 501 O saw! O copão! O jar! O senhor? O senhor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL